Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Estamos aí com mais uma aula, espero que você aí do outro lado esteja muito bem, tá? Hoje eu não vou ensinar, gente, um passo a passo para vocês. Hoje eu vou ensinar como vocês reaproveitarem o material que vocês têm em casa, tá? Eu já ensinei fazendo almofadas, né? Para vocês reaproveitarem os pedacinhos de tecido e agora eu vou fazer vocês... Olha meu filhote, é... Fui passear hoje. Vou ensinar para vocês a fazerem, emendar o material que vocês têm, tá? Seja ele manta, tanto R1 quanto R2, tá? Seja ele feltro, tá? E seja ele TNT, tanto faz, tá? Nós vamos reaproveitar. Eu já fiz muito reaproveitamento de TNT, porque eu vou cortando, cortando para fazer o enchimento das almofadas e vai sobrando pedaços diferentes. Então o que acontece? Depois eu junto aquela mesma cor, junto tudo, emendo tudo e corto do tamanho que eu quero e faço um outro enchimento. Não tem problema, tá cheio de emendas, né? Então, o que nós precisamos fazer? Gente, primeiro precisamos ter os tecidos, né? Vamos dizer assim, né? O que você vai fazer? Aqui eu cortei, tá? Eles certinho, tanto para cima, tanto para baixo. Não precisa. O que vocês precisam? Vocês precisam de duas laterais retas, tá? Para começar a união, tá? Então o que você vai fazer? Vai unir esses dois tecidos aqui. Se aqui está maior, para cima ou para baixo, para um lado ou para o outro, não tem problema. Por quê? Porque o que vai interessar é você unir primeiro os dois lados retos. Depois você refila, tá? Do tamanho maior que você conseguiu encontrar, tá? E vai acoplar outro pedaço ali e assim sucessivamente, tá? Então você não precisa ficar refilando tudo do mesmo tamanho para depois ir unindo. Você vai unindo. Dois lados tem que estar certo, tá? Porque se dois ladinhos não estiverem certos, você não tem como unir, tá? Isso serve para a manta, serve para o TNT e serve para o feltro, tá? Tanto faz. Como é que eu faço isso? Gente, tem uma pecinha. Eu já mostrei essa pecinha para vocês. Quando eu ensinei a fazer o enchimento de almofada, tá? Mas eu fiz apenas uma simulação. Eu não mostrei como é na máquina. Então hoje eu vou mostrar na máquina como é que faz, tá? Então vamos lá. A pecinha é essa aqui que eu uso, tá? Ela tem um ferrinho aqui no meio, tá? Então o que acontece? Eu uso o ponto de zig-zag, tá? Máquina no ponto comum e o ponto de zig-zag, que ele vai triturando e costurando de um lado e do outro, sendo esse divisor de águas aqui, tá? Então é essa pecinha aqui. Deixa eu botar aqui direitinho para vocês poderem ver, ó. Opa, tá aqui. Aqui, ó. Essa pecinha aqui, tá? Então, nós vamos unir os tecidos. Vou mostrar tudo bonitinho para vocês. E já volto. Ok, pessoal, ó. Emparelhar os dois tecidos, um do ladinho do outro. Tá? Ó. Você vai colocar a serrinha aqui bem no meio dos dois tecidos, eles certinho lá em cima, ó. Verificar aonde que o primeiro ponto vai pegar. Tem que ser bem lá na beirinha. Abaixar, tá? E abaixar a sapatilha. Ok? Ó. Agora, é só correr para o abraço, ó. Ó. Tem mais nada para fazer. É só seguir. Aqui, ó. Tá vendo? Ela tá bem no meio, ó. A serrinha tá bem no meio. E ela tá costurando os dois tecidos, do ladinho do outro. Ó. Pronto. Um. Ok? Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Costuradinho, ó. Agora, vamos fazer com TNT. TNT, ó. Mesma coisa. Um do ladinho do outro. Encaixar aqui, ó. Ver aonde um pontinho vai pegar. Ó. E só correr para o abraço, ó. Ó. E você vai emendando tranquilamente um tecido no outro. Tá vendo que eu fiz dois tamanhos diferentes, ó. Tá? Por que que eu fiz? Para mostrar para vocês, vocês não precisam ficar recortando, recortando, recortando. Vocês podem ir unindo e depois vocês fazem um único corte. Tá? Ó. Aí. O certo é botar a linha vermelha, tá, gente? Eu botei linha branca para sobressair um pouquinho. Agora, eu vou fazer na manta. Essa aqui é R1. Então, a parte que tem cola, eu botei para baixo e a que não tem para cima, tá? Então, ó. Só encaixar ali. Abaixar a sapatilha. E começar a unir as duas mantas, ó. Aqui vocês estão vendo que eu estou fazendo linha branca com a manta, tá vendo? E aí, pessoal, ó. Ó a parte de trás. Tá? Aí, eu tinha mostrado para vocês, né? Então, aqui, ó. Já fizemos lá na máquina, né? Esse aqui é o primeiro quadradinho que eu fiz, tá? Aí, o que eu fiz também? Eu fiz esse aqui maior para mostrar para vocês, ó. Que eles estão desnivelados, tá vendo? Ó. Então, você uniu. Agora, você vem com a régua e refila do tamanho que você quiser. Ou, se não, você pode ir acoplando aqui vários outros, tanto para um lado quanto para cima. Gente, tanto faz, tá? Desde que os lados estejam reto. E você depois corta um único quadrado com isso. Sem problema nenhum, tá? O TNT é a mesma coisa, ó. Tá vendo, ó? Aqui, eu posso cortar ele aqui e acertar. Ou posso acertar aqui do lado e ir emendando. E depois fazer um único corte. E reaproveito, tá? Esse aqui está com linha branca, tá? Faça com linha vermelha. Se não, fica ruim. Tá? Olha o feltro, tá? Ele também não está tão certinho aqui embaixo. Ó, nem aqui em cima. Bem nas laterais, ó. Tá meio abaulado. Mesma coisa. Acerta, vai colando, tanto para cima quanto para baixo, no horizontal, na vertical. Fazendo uma montagem. E assim, você aproveita todos os tecidos, manta que você tem, feltro. Fica tudo, ó. Mamão com a seca. Quem gosta de mamão, né, gente? Eu não gosto, não. Gente, não esquece, não esquece. Toca o sininho. Tá? Se inscreva. Compartilhe. Dá um like. Diz se gostou. Tá? Se quiser saber alguma coisa, bota aí. Se eu souber, eu respondo. Se não souber, eu me informo para saber. Mas não deixe de tocar esse sininho para vocês receberem tudo que eu tenho. E outra coisa, gente. Quem não compartilha meu vídeo, não aparece nomezinho para mim. Então, compartilha meu vídeo para aparecer o nome para mim, tá? Quando você se inscreve. Tá bom? Você se inscrevendo, não aparece nomezinho para mim. E compartilhando, tá? Essa aulinha é só isso. Rapidinho. Vap de bote, ó. Economia, gente! O Brasil está uma bocalinha. Então, vamos ver como está. Tá? Um beijo lindo do coração de todos vocês. Aí! Fui! Um beijo lindo do coração de todos vocês.